E o terceiro e último conteúdo que eu gostaria de indicar para vocês é o livro de Faleiro e colaboradores sobre biotecnologia. É uma publicação da Embrapa e no link que eu vou fornecer para vocês é bem fácil ter acesso ao arquivo no formato PDF. Então vocês vão encontrar uma ideia geral da biotecnologia, além de incluir aspectos conceituais, a história e perspectivas do futuro para a biotecnologia. Vocês terão acesso a essa página e mais abaixo vocês vão encontrar a opção de fazer o download da publicação. Então é só clicar e após alguns minutos irá aparecer para vocês aqui o arquivo no formato PDF.